A gente é uma pessoa, a nossa personalidade se forma a partir do temperamento que vem com a gente, das experiências que a gente vai vivendo no ambiente e a gente vai se configurando como pessoa. Então essas experiências incluem a família, a cultura, os traumas. Pode não ser tão simples assim, né minha gente? Fazer uma análise de uma pessoa, tá? Ou de um personagem. Porque nós somos complexos, nós somos ciências humanas, não exatas. Então cuidado com as convicções e certezas, tá? Eu coloco aqui o que eu acredito. Olha, pra mim, através dessa análise, por essas evidências, eu acredito, eu aposto nisso.